Gente, você sabia que hoje é o dia nacional do repórter? A data 16 de setembro é uma homenagem aos profissionais encarregados de apurar fatos, cobrir notícias e investigar acontecimentos, seja para a televisão, para o rádio, para a internet e também para o jornal impresso. E nós preparamos uma reportagem especial para mostrar os bastidores e histórias marcantes dos nossos repórteres. Pauta, sonora, passagem, entrevistado. Acredite se quiser, mas esses são termos usados diariamente na vida de um repórter. Essa função no jornalismo tem a responsabilidade de fazer a cobertura de notícias com investigação dos fatos, entrevistas e produção de um texto explicativo e direto para a sociedade, mesmo você sendo um telespectador, ouvinte, internauta ou leitor do jornal impresso. E o dia 16 de fevereiro é uma data em que se comemora o dia do repórter. Isabelle Mello é jornalista da CBN de Campo Grande e aponta os maiores desafios da profissão. Eu acredito que os principais desafios são vários, na verdade, mas ultimamente o primeiro acho que é conquistar o respeito das pessoas e fazer com que elas sintam a vontade em falar com o repórter, porque nos últimos tempos, às vezes, a nossa profissão tem sido um pouco banalizada, tem sofrido diversas violências, então acho que essa é uma das grandes dificuldades nossas agora. Além disso, se manter atualizado, saber mexer com vários meios, porque hoje um jornalista de TV não faz só TV, ele faz, por exemplo, o digital, um jornalista de rádio não faz mais só rádio, ele também vai para o digital, às vezes mexe por impresso, então saber ser multiplataforma é muito importante. E os desafios de sempre, né? Saber um pouquinho de tudo para conseguir lidar com as pautas, ter atenção, foco, mas também prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, então acho que esses são os principais desafios. Escutar e contar histórias faz parte da vida do repórter. E são tantas que às vezes a cabeça fica até confusa. Mas é verdade quando falam que sempre há aquelas que marcam a carreira, mesmo sendo pelo lado positivo ou negativo. O Israel Espíndola é jornalista, trabalha como repórter de rua e também apresenta o programa TVC Agora. Ele se lembra da cobertura de um caso que envolve a morte de uma criança. Sempre tem, né? Uma pauta que te marca. Eu lembro de um caso que aconteceu em 2010, uma morte de um menino de seis anos. Aconteceu de eu chegar no momento exato que esse menino tinha falecido. E depois de anos e anos, essa história ainda continuou marcando a minha vida. E os desfechos que aconteceu da história desse menino ainda marcam a minha trajetória como repórter. E coisas boas é quando a gente consegue uma cadeira de roda, uma vaga no hospital, ou até mesmo um acesso ao transplante para as pessoas que precisam, né? Porque o repórter, a mídia é a voz do povo, né? Então, quando a gente vai contar a história de uma pessoa que precisa de uma vaga no hospital, que precisa de um transplante, que precisa de uma ajuda, a gente leva a toda a sociedade mostrar, falar, ó, ali está precisando. E a gente vê quando a população se comove e acaba ajudando essas pessoas. Então, eu acho que eu falasse, puxa vida, eu acho que o meu papel como repórter foi feito de uma boa forma. Até o século XIX, a maioria dos conteúdos publicados pelos grandes jornais brasileiros eram de caráter opinativo. A profissão de repórter começou a ganhar destaque a partir do século XX, quando os periódicos começaram a abrir espaço para grandes reportagens, que precisavam de apuração e investigação dos fatos. E sabe o que vem junto com as produções e entrevistas? Muito perrengue. Um jornalista sem perrengue é um jornalista sem história. Essas dificuldades estão no dia a dia e tem que ter muito jogo de cintura para conseguir contorná-las. E os perrengues são de todos os tipos. Podem ser engraçados, como conta a Isabelle. Já passei diversos perrengues. O mais recente para falar foi nas eleições. Como a gente tinha vários candidatos para cobrir no primeiro turno e a nossa equipe é um pouco reduzida, a gente teve que adaptar algumas coisas. Então, eu fiquei responsável por um colégio que passariam várias pessoas por lá. Entre eles, André Putinelli e Simone Tebit. E na hora que o André Putinelli chegou, foi uma baita correria e eu acabei ficando na frente de um câmera sem querer e levei um baita puxando de orelha na frente de todo mundo. E a hora que a Simone Tebit chegou, eu acabei me enroscando num corredor que tinha para passar. E quando eu tentei colocar o celular para gravar, eu não conseguia. Eu sou baixinha, né? Então, eu não tinha como ficar em pé, eu não conseguia gravar. E o que eu fiz? Eu vi que tinha um homem de perna aberta, eu passei por debaixo das pernas dele e consegui gravar o vídeo da Simone Tebit, que inclusive está nas redes sociais da Rádio CBN. Então, esses perrengues são diários, principalmente quando tem o famoso quebra-queixo, né? Que é a entrevista com todos os repórteres juntos no mesmo lugar. Então, é um quebra-quebra para ver quem consegue a melhor imagem, o melhor áudio. Isso sempre é um baita perrengue. Mas também existem aqueles perrengues que dão medo e deixam o repórter muitas vezes sem saída. Como explica Israel. Os mais diversos, desde cobrir, principalmente na editoria de polícia, que você está no meio de uma confusão armada, até mesmo de homicídio. Enfim, esses perrengues é normal na vida do repórter. E aí você olha para um lado, está a policial que estão armados e a sua única arma é uma caneta e o microfone. Então, esses perrengues, assim, acontecem desde intempéries também do tempo, chuva, é sol, até mesmo ficar com medo de alguma pauta. Já foi em pauta já que teve tiroteio. Aí você fala assim, como é que você vai comportar o cidadão Israel ou o repórter Israel? E a gente está ali naquele momento para levar a informação. Então, você acaba sendo um suporte de apoio também para o seu cinegrafista, falando, não, vamos lá, segura, calma, vai dar do certo. Mas o perrengue é normal no cotidiano do repórter. Mas e para aqueles que estão começando no jornalismo, os famosos focas? Qual é o conselho? Alex Santos, jornalista do Grupo RCN de Paranaíba, explica que é essencial ter cuidado ao transmitir a informação. Realmente tenham bastante cuidado com a informação, porque mais do que transformar fatos em notícias, nós somos responsáveis por marcar os acontecimentos, a história do nosso bairro, da nossa escola, da nossa cidade, do nosso país, sejam com notícias boas ou ruins. A seja reconhecido pela responsabilidade e com o tratamento da informação. Esse é o meu recado para quem está começando agora. A seja reconhecido pela responsabilidade e com o tratamento da informação.